Quando chega a noitinha e a gente precisa dormir bem para acordar bem no dia seguinte, às vezes a gente tem uma tarefa importante, existem vários alimentos que podem ajudar a gente a dormir. A maioria deles utiliza um aminoácido que chama triptofano. Aí a gente ingere triptofano, ele cai lá na nossa circulação, na nossa corrente sanguínea e aí o nosso corpo utiliza o triptofano para fazer um hormônio chamado hormônio do escuro e o nome específico dele é melatonina. Esse hormônio diminui a pressão sanguínea, diminui os batimentos cardíacos, relaxa a musculatura, então prepara o nosso corpo para o sono. Só que existe um alimento que vem com a melatonina prontinha e que alimenta esse? São as cerejas. É muito comum lá nos Estados Unidos as pessoas comerem cereja ou então tomarem um suco de cereja antes de dormir. É claro que precisa ser com pouco açúcar, porque o açúcar vai dar energia numa hora errada, que é a hora de dormir, mas você pode pegar algumas cerejinhas, de 8 a 10 cerejas e ingerir antes de dormir, que isso pode ajudar no seu sono também. Então fica a dica.